MÚSICA 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 Vou deixar ele chegar de pertinho dali Não pode Os vacôs vai traficar Bandida toca é o bandido L.I.C. Se liga, seu trancurha, D.A. Velho tá forte, bem O jogo tá chapa quente, é Os vacôs vai traficar É, que lá na toca é o bandido L.I.C. Se liga, seu trancurha, D.A. Bandara é forte, mente A toca é chapa quente Tô no Andara, junto com os amigos Fumando, rago, bolte, empurrando O Ronaldinho E do Andara fui pra toca, boladão Encontrei, mano, L.I.C. De G3 a Catrovã Irei, noré E acertei na testa O assunto não tenta não Essa é a boca da floresta Vou dar-lhe um papo e eu vou dizer como é que é L.I.C. Tá boladão, tá marcando aqui na fé Os vacôs vai traficar É, que lá na toca é o mano L.I.C. Se liga, seu trancurha, D.A. A toca é forte, mente O andar é chapa quente Os vacôs vai traficar É, que lá na toca é o mano L.I.C. Se liga, seu trancurha, D.A. A toca é forte, mente O andar é chapa quente É o Rick TDA, hein, porra Tá maluco? O cara é o rei do YouTube Só né O cara também tá só pegando ele Fala aí, saca Eu fico na apontação do vapô, amigo Tipo, o vapô traficando é a apontação deles Tipo, os homens grotariam, só que falam estupro E eles se escondem, meu amigo Só tem 12 por um Pra avisar os amigos Que nem pra comunicação, que nem pra coragem Com a história dos outros, na favela, depois que ela tá entrando O cara só tá entrando, e pô, a lua tá ciente Se o pau é o cupê E a noite vira a guia Do cumprimento Moral de guia Se a bala é o cupê E a noite vira a guia Mas eu só peço a Deus do céu Proteja minha família Aqui o bagulho é louco Daqui não vou sair Se o trabalho é segurança Melhor tanto Se a bala é o cupê E a noite vira a guia Mas eu só peço a Deus do céu Proteja minha família O bagulho é louco O dia amanheceu Mas quem quer te ficar Fica quem não fica Se o pau é o cupê A noite vira a guia Mas eu só peço a Deus do céu Proteja minha família Se a bala é o cupê E a noite vira a guia Do cumprimento Moral de guia Tá olhando pra mim Ver sempre ele escrevendo Nunca deixaria ele me ver Se não me dá pra matar Então sempre tem que ver ele escrevendo Vou deixar ele chegar de pertinho dali Não pode Eu sou bandido Não pode ficar Eu sou sujeito homem Vim na minha Vim na minha casa Tata na minha casa Bota a arma na minha casa Os vapor vai traficar É Bandido a toca É o bandido LC Se liga Seu três Cuidado Velho tá fortemente O jogo tá chapa quente É Os vapor vai traficar É Vim na toca É o mando LC Se liga Seu três Cuidado Andar é fortemente A toca é chapa quente Tô no Andara Junto com os amigos Fumando A do Bolte Emporrando O Ronaldinho E do Andara Fui pra toca Boladão Encontrei Manel LC De G3 Já catrovão Virei no Orelha E acertei Na testa Pua Sul Não tenta não Essa é a boca Da floresta Vou dar-lhe um papo Eu vou dizer Como é que é LC Tá boladão Tá marcando Aqui na fé Os vapor vai traficar É Onde da toca É o mando LC Se liga Seu três Cuidado A toca é fortemente O andar é chapa quente É Os vapor vai traficar É Onde da toca É o mando LC Se liga Seu três Cuidado A toca é fortemente O andar é chapa quente É E aí O andar é chapa E aí O andar é chapa ulu